Bom pessoal, vamos falar do Grêmio nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro Quarto colocado, 10 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, mais de 63% de aproveitamento O Grêmio que tem o foco, tinha na Copa do Brasil, ainda tem na Libertadores da América Colocou o Brasileiro em segundo plano Então tem muito o que se comemorar ver o Grêmio numa quarta colocação do Campeonato Brasileiro até aqui E com essa gordura criada, podendo agora focar na competição devido à eliminação na Copa do Brasil Aí muito se teve o time mandante jogando na arena Vale ressaltar a equipe em reserva, muito mais consistente durante esse período Enquanto focava o time estular na Copa do Brasil e Libertadores O time em reserva conseguiu uma vitória contra o Flamengo Poupou um ou dois jogadores naquela partida Golhou vitória, por exemplo A gente lembra do time estular também, uma vitória importante virada contra o São Paulo Golhada em cima do Santos Alguns pontos que fez o Grêmio ter uma boa campanha como mandante Mesmo sendo o sexto colocado até aqui na comparação com outras equipes Como visitante, nem se fala Segundo a melhor campanha até agora, já são quatro vitórias O Renato Portaluppi sempre fala de manter a mesma postura jogando fora de casa E o Grêmio mantém isso e consegue resultados importantíssimos jogando também fora dos seus domínios Que coloca um equilíbrio tanto em casa quanto fora de casa do Grêmio até aqui nesse campeonato brasileiro A gente vai a alguns destaques, né? Do tricolor Everton É um cara da seleção brasileira chamado pelo técnico Tite Já são seis gols aí a favor do Grêmio nesse campeonato brasileiro É o cara da velocidade, do um contra um Sendo decisivo, importante e aparecendo sempre nas principais jogadas O Luan não dá pra deixar de destacar, já quatro assistências pra gol também Às vezes ele desaparece um pouquinho em campo Mas ele sempre será um jogador importante e decisivo mesmo no seu pior momento Ramiro e Cícero apareceram um pouco menos O Ramiro até numa inconstante pegando outras competições Mas tem do que se comemorar Um fato que eu queria colocar pra vocês é em relação aos passes da equipe até agora no campeonato brasileiro O Grêmio lidera com uma sobra gigantesca 9.532 passes até aqui no campeonato brasileiro E uma efetividade muito grande Mais de 8.700 passes acertados Muito melhor que Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Que aparece nas outras posições Mesmo com a saída do Arthur, o Grêmio mantém a posse de bola E aí pra fechar, a gente vai pegar as imagens aí dos colegas da Grêmio TV O último gol, o Tricolor, marcado diante do Corinthians Vitória por 1x0 Aí o detalhe é o seguinte Leonardo, grande jogador nesse momento Uma evolução muito boa Ele começa a roubada de bola Aí o Jael recupera Consegue o passe para o Luan Encontra o Everton Um passe milimétrico Tira do goleiro, tira da defesa também Marca o gol importantíssimo do Grêmio Na vitória diante do Corinthians Tá certo, pessoal? Se gostou, clica aí, dá um like Curte, compartilha Um abraço a todos Tchau, tchau!